A paz do Senhor, minhas queridas e amadas, que a paz seja hoje convosco, que o nosso Papai do Céu possa iluminar cada um, né? Nessa tarde, estamos aqui no monte, eu sou o pastor Tião Reis, também o pastor Claudinei, estamos aqui. Amém. Lembra aquele gordinho que anda mais aquele magrinho direto, nas madrugadas, entregando marmitas? Sou eu, pastor Claudinei, estamos aí, anjos, na madrugada. Falando-se em anjos, amados, queria vos deixar um versículo, aqui da palavra do Senhor, a respeito dos anjos guardiões, que falam em Isaías capítulo 6. Que diz assim, E no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Está dizendo? E seu seito encheu e o templo, a terra, ou seja, os umbrais da terra se encheram da glória de Deus. A concessão diz assim, E os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria-se o rosto, e com duas cobria-se os pés e com duas voálvulas. E clamavam uns com os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém. Ah, eu queria vos falar de algo interessante, né? Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, eu quero falar com você, faça, faça. Projeto Anjos da Madrugada é um projeto Alimentando Vidas. Para você, a partir de agora, você vai estar informado a respeito do que significa Anjos da Madrugada. Duas pessoas saem de casa, por volta da meia-noite, entram assim em um carro, e levam-se marmita às pessoas que estão com fome necessitada. Cobertores, as pessoas que não têm o que se cobrir pelas madrugadas. Essas pessoas andam de ruas em ruas, de lugares em lugares, né? Entregando as marmitas, sucos, comida, o que tem para oferecer. Muitas vezes tira-se da própria boca. Muitas vezes tira daquilo que não tem, por amor às almas. E essas pessoas estão aqui te pedindo uma ajuda. E eu e o pastor Claudinei, te pedindo uma ajuda para que você possa vir nos ajudar. Se você tocar, se Deus tocar no seu coração, você sentir de Deus, ajuda essa obra. Projeto social, ó. Projeto social. Certo? Comunitário, Nova Esperança. Você está entendendo, né? A igreja onde a gente está aqui é situado, falando das coisas de Deus, né? A igreja Assembleia de Deus e Esperança Cristo, que é a igreja sede, que é a igreja do pastor Claudinei, da qual ele é pastor, onde nós estamos fazendo a obra. E o projeto Anjos na Madrugada. Amados, não esqueçam. Essa obra é muito importante. Preste atenção. Deus ajuda que nunca aconteça. Mas se seu filho estiver lá na rua, se um parente seu estiver lá, estiver passando fome, necessitado longe de alguém de vocês, não é bom que alguém chegue e estende a mão, dá um prato de comida, um cobertor? Então, com a sua ajuda é que fazemos essas coisas. Por isso, nos ajude. Aqui eu peço a sua ajuda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 047 é o meu telefone, 96172294 é o meu telefone aqui na cidade de Pissar, tá bom? Vem aqui nos visitar, vem aqui fazer parte dessa família, porque Deus é na tua vida, tá bom? E o pastor Claudinei, daqui a pouco ele vai estar aí falando o número do telefone dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês.